O homem que mordeu o cão é uma oferta a Fnac e Cupra à Teca. Título deste episódio, nisto, o vento atira umas cuecas de senhora pela janela, o que faz uma pessoa atirar-se de imediato de uma altura de 30 metros. Peraí, diz isso outra vez, mas devagarinho. Como é que é? Nisto, o vento atira umas cuecas de senhora pela janela, o que faz uma pessoa atirar-se de imediato de uma altura de 30 metros. É que eram umas boas cuecas. É um bom título este. E eram cuecas tipo da Rainha Vitória, não é? Aquelas, isso, para ele se atirar lá de cima. Bom, ontem aconteceram coisas inacreditáveis. A minha dança insana ao som do novo single do Miguel Araújo tornou-se viral. Talvez tenha sido a coisa mais viral da minha vida desde que fui para aí há uma dúzia de anos ao programa Dança Comigo. Lembram-se disso? Claro, quem não esquece nunca. Quem se pode esquecer disso? É o nosso Vietnã. Isto prova que se eu quero popularidade massiva na era da internet, eu claramente tenho de me mexer frenética e descoordenadamente. Está descoberto o segredo. Porquê é que eu não consigo isto tanto simplesmente sentado e sossegado? Não sei. E depois desta consagração como Lord of the Dance... Lord of the Dance! Claro, aí já estamos a exagerar. Claro que sim, claro que sim. Mas é que é muito inspirado, no fundo, por Lord of the Dance, não é? É, é. Só falta aquelas causas... São várias influências, não é? Claro, claro, claro. Dança contemporânea de performances embriagadas. Se tirarem o som do Miguel Araújo e puserem umas gaitas daquelas de foles, não é? Aquilo também resulta. Pois é. Bom, ontem fiquei a saber então que o livro Caderneta de Cobras de 10 anos ascendeu ao primeiro lugar do topo de não ficção da menaca. Mas o Pedro de Ribeiro continua também no topo. Isto é uma semana para cada. Para a semana já há outro. Eu aguardo que Vasco e Elsa escrevam os seus livros. É isso. Mas vão ser livros infantis, que são muito pequeninos, são muito novos. Pois é. É isso, é isso. Mas eu creio que o facto de estar em primeiro lugar não está relacionado com a dança, não é? Não, ainda não tem o efeito de dança. Quando tiver um efeito de dança, se o livro tiver êxito, eu fico mais tranquilo. Se tiver êxito assim, é porque trata-se de um trabalho que eu fiz sentado, não é? Isso é chegado. Não precisei de dançar ferneticamente para escrever o Caderneta de Cobras de 10 anos. Mas estava a pensar que a minha estranha, vamos chamar-lhe dança viral, pode levar pessoas a querer comprar o livro. Mesmo que não saibam quem eu sei. Digo, ok, aquele pateta dançando lançou agora um livro. Vou já comprar. Desejo tudo o que me possa banhar, na luz da sua alma frenética. É isso tudo. Bom, o criminoso da manhã é José Carvalho, 41 anos, brasileiro, de um sítio no Brasil chamado Turmalina. Oi? Hã? Ontem, Turmalina. Turmalina? Turmalina. A polícia fez uma rusga na casa deste homem... Somos da mesma Turmalina? Sim, sim, sim. É o que diz uma colega chamada Lina. Lina, claro. Que esteja, de facto, de ter aulas contigo. A polícia fez uma rusga na casa deste homem com o intuito de descobrir um revólver que ele, presumivelmente, teria roubado. Não encontraram qualquer revólver, mas encontraram o espetacular número de mil, mil cuecas de senhora e 45 sutiãs. O que é sempre estranho para um homem que vive sozinho, não é? Ele tinha o quê? Como é que é? Tinha mil cuecas de senhora e 45 sutiãs. Ele tinha esta quantidade insana de roupa interior feminina. Mas havia uma proporção estranha aí. Sim, porque claramente é um homem que pende mais para as cuecas. Pende mais para as cuecas do que vive sozinho. Tu sabes que eu sou uma pessoa, eu sou um virgem de signo e sou uma pessoa muito concreta. Ah, tu estás curioso com a arrumação dele? Não, estou curioso. Ele tinha exatamente mil cuecas e ele dizeste-me 45 sutiãs. Mas era mil cuecas. Muitos mil cuecas. A polícia, 901, 902, é pá, mil, mil. Não sei, não sei. A informação que eu tenho é que eram mil cuecas de senhora. É um número demasiado redondo, de facto, não é? Então eu gosto de pensar que o homem queria era mil. Não quero mil e uma. Atingiu as mil e parou. Mas ele tinha esta quantidade insana de roupa interior feminina. E já agora entramos no capítulo das arrumações. Também é uma coisa que lhe interessa, Vasco, não é? Claro, óbvio. Ele tinha isto amarfanhado num sem fim de armários, gavetas e algumas debaixo da cama. Apesar dele ter dito que aquilo... Ele inicialmente dizia que não é meu, não é meu. E que não sabia como estava lá tanta roupa interior. Mas a polícia, depois de o revistar, percebeu que ele estava a usar umas cuecas de senhora. Ah, ok. Bom, a polícia diz que José roubou tudo isto de estendais de roupa e também de lojas. Ele diz que não consegue parar... Mas tinha muito tempo livre para roubar isto de estendais de roupa. Desculpa lá. Não consegue parar de acumular roupa interior feminina. Atenção, ele já é reincidente nisto, porque a notícia diz que em 2015, José Carvalho esteve preso 4 meses, depois de terem descoberto que ele, nessa altura, havia roubado 301 cuecas. É ela! Senhora, aqui está um número não redondo, de uma aldeia perto da sua. Não da sua aldeia, porque se calhar não queria dar nas vistas, não é? Claro, claro. Foi a outra ao lado buscar. O que é fenomenal é, com todo este historial, a polícia teria ido lá à procura de um revólver roubado. É estranho, não é? Claramente o revólver roubado devia ser na porta do lado. Este senhor era do departamento de cuecas e sapientes. E já o era, portanto, há quase 5 anos. E o mais incrível é que várias mulheres da zona já se tinham queixado recentemente à polícia do desaparecimento de cuecas dos seus estendais. Como é que depois dos acontecimentos de 2015, a polícia não veio direitinho a ter com o José e, em vez disso, foi lá tentar descobrir se ele tinha uma pistola roubada. José Carvalho acabou por confessar à polícia que não consegue controlar isto. Ele diz que se sente compelido a colecionar sutiãs e cuecas senhores. Mas ele coleciona só o veste. E a usar alguns deles. Ah, eu uso alguns deles. Claro. Diz que chegou a ter consultas num psicólogo, mas que isso não ajudou a resolver o problema. E o psicólogo ficou sem cuecas na gaveta também. A verdade é que no grande quadro do crime mundial, este tipo parece-me inofensivo. Se alguém me roubasse as cuecas, eu acho que não apresentava queixa. A não ser que fossem cuecas caras. Mas também depende da maneira como te roubam. O que eu acho... Isto é uma reflexão... O contexto e... Sim. Vou fazer uma reflexão sobre cuecas. Aliás, vou dizer agora um bocadinho. Vais fazer uma reflexão sobre cuecas? Sim, sim, sim. O que eu acho é que vivemos numa era em que se conseguem encontrar boas cuecas por preços acessíveis. Mas sutiãs... Atenção. Eu gosto de comprar cuecas de qualidade, mas não sou adepto de gastar demasiado dinheiro em cuecas. Porque são cuecas, malta. Só precisam de ser dignas o suficiente para não vos avergonhar se tiverem necessidade de as exibir para alguém. Certo? Bom, podes retomar com a música. Tu tens cuecas que usas quando sabes que ninguém as vai ver? Ou tens sempre boas cuecas porque nunca se sabe? Não, eu acho que tu podes... Podem sempre ser vistas. Imagina que... Dá-te uma coisinha má no meio da rua. É isso. A minha mãe está-me sempre a dizer isso. E de repente estás com umas cuecas todas gaçadas. Não dá. Não dá. Tu tens que lutar... Tu sabes que cuecas é que tens hoje sem olhar para elas? São umas cuecas pretas. Ok, nunca compreendo. Tenho umas cuecas pretas. Bom. Era a camisa... Isto era referente à camisa negra de Juanes. Da Flórida, capital mundial das notícias parvas, chega à história totalmente não espetacular, mas ainda assim gira, do homem que foi mandado parar pela polícia depois de passar um sinal vermelho. Polícia que encontrou depois dentro do carro do tipo um saco de cocaína. Quando confrontado com a situação, o homem, Joseph Zack, de 37 anos, disse à polícia o clássico não é meu, seguido de... Isto é muito bom. Isso foi o vento que atirou cá para dentro. Ah, pois. Está sempre a acontecer. Quem nunca? Uma pessoa vai a conduzir com as janelas abertas e desatam a entrar-lhe drogas pela janela à dentro. Sim, sim, sim. Pá, eu questiono-me se há alguma vez na história da humanidade algum policial gurus acreditou neste tipo de coisa e disse... Ah, pessoas correntes tarde. Eu acho que o brasileiro podia dizer isso. Os suficientes e as cuecas. O vento. O vento. O vento. O vento. A janela aberta, entrou-me a ver 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 a ver. A primeira gente, eu estava a conduzir quando o vento me atirou um saco de coca cá para dentro. E o agente diz... Ah, claro. O patista de uma ventania incrível. É notoria, a minha tia Maria Adelaide abriu as janelas para arrejar a casa e ficou com cozinha cheia de metavitaminas. Se for o vento, nesse caso está tudo bem. Pode seguir. Bom, e para terminar, da Dinamarca chega um notício sobre um novo divertimento de feira absolutamente assustador. Eu acho que acabaram as ideias para divertimentos de feira. Longe vão os tempos em que se era sofisticado. Na Disney, por exemplo, havia a Torre do Terror, do Twilight Zone, que era um hotel assombrado. E ainda é, ainda está lá na Disneyland Paris e o elevador sobe e vêm-se fantasmas e depois o elevador vem por aí abaixo. Não tenho coragem a andar nesse. Mas havia uma história, não é? Há um ambiente, há uma sofisticação que ao ver esta coisa nova que abriu na Dinamarca claramente parece estar a perder-se. Por mim tudo bem, já que eu não ando nem nas sofisticadas, nem nas não sofisticadas. Cai na Dinamarca. Eu tendo a fugir de tudo aquilo que me parece que não foi feito para o meu corpo. O que é uma frase estranha depois de eu ter divulgado aquele vídeo da dança ontem. Mas eu vou ser mais específico. Eu não ando em coisas cujo conceito envolva o meu corpo a cair de alturas a toda a velocidade. Ok? Mas é o que acontece neste novo divertimento que está a fazer na Dinamarca. Chama-se Sky Tower. Basicamente consiste nisto. Uma pessoa sobe e depois é atirada do alto de uma torre de 30 metros cá para baixo. Obrigado e bom dia. Ah, que horror! É só isto. Não há história, não há enquadramento, não há nada. E também não é bungee jumping. É cair. É ser atirado e cair. E no início eu ainda pensei que fosse bungee jumping porque no início do vídeo que eu vi as pessoas estão presas numa espécie de um arnês, não é? Mas para grande terror meu as pessoas são desenganchadas daquela torre de 30 e simplesmente caem numa rede lá em baixo. Ah, que divertido. Sabes que eu adorava uma diversão que é o canguru. Tu andas lá? Ah, sim, sim. Estava a canguru. Sim, sim, sim. Já não consigo. Mas, Marco, as pessoas já vão presas pelo arnês, é isso? E depois lá em cima tiram estes que caem de costas? Tiram estes que caem na rede. Já fiz isso. O que me respeita a mim é ver rede. Já fiz isso. Porque não simplesmente o chão. Já fiz isso. Para que é rede? Que fraquinhas as pessoas também. Já fiz isso. Já fiz largado? Já. Do nada? Do nada. E qual é a sensação? É espetacular. É espetacular. É que tu tanto sobes, há um arnês na cintura, e sobes de costas para o chão, e alguém vai contigo, e pões lá em cima... Ah, não, mas aqui não vai ninguém contigo. Ah, não vai ninguém? Não, não, o senhor desengancha, o senhor está na plataforma, desengancha e tu vais sozinho para aí, eu acho. Ah! Não, não, o senhor vai contigo, alguém sobe contigo para tirar o arnês, não é? Ah, pronto, mas depois caes sozinho. Claro, claro, claro. Alguém vai contigo nesses aspectos. Sim, sim, sim. Não és tu que tiras a canta cair. Claro, claro. E eu fiz isto há imenso tempo, depois da Expo, no sítio onde havia lá, aquela parte da Expo, que tinha acima também uma animação, que andava tipo assim, parecia assim um baloiço, depois fiz isso e subi, pá, e de lá de cima vi-se Lisboa inteira, inacreditável aquela imagem. E tu pensaste que bonitinho! E o homem disse assim, então está preparado? Sim, senhor, então vou contar, queres 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? E eu disse, pá, é como quiseres, ok, então ao 0, é 3, 2, 1, 0, e ao 0, tira e tu caes. Ele está bem, 3, 2, 1, 0, e tirou ao 2, tirou ao 2, mas atenção, gosto de pensar que os dois dinâmicas lá em cima, quando tu estás a cair, diz-se um para o outro, é pá, então puseste-me a rede? Exato. Era a minha vez, mas a ver uma rede em baixo, a ver uma rede em baixo faz-me confusão, porque creio que fazia mais sentido haver lá em baixo um bidé enorme, de modo que a pessoa ao chegar lá abaixo pudesse de imediato lavar o rabo, porque me parece que nada mais há a fazer, que não é isso, depois de uma queda de 30 metros, eu falo para mim. Então tu em vez da rede, creias um alquitar, é isso? Se para lavar, imediatamente, para lavar, é isso, é o jogo do alquitar, trata-se de uma queda livre de 30 metros, era isso? Era mais ou menos isso, era, era mais ou menos isso, era, era maravilha de diversão. Quando tu sobes em baixo, a rede também acompanha e sobe também, portanto fica, eu caí mais ou menos numa altura, pai, do nono andar, décimo andar, para a rede que estava na altura, pai, de um segundo ou de um terceiro andar. Ah, sim. As piadas das pessoas lá em cima, não é? Isto tem rede? Não, aqui não chega o wi-fi. Como é que saís da rede? A rede depois desce. Ah, ok, ok, vais deitadinho. Não, enrolam-te e atiram-te ao Rio S, na parte do divertimento. Olha, deixa eu dizer, às 9 horas, na FNAC Colombo, é a apresentação do Espeço, Grosso e Rico, livro comemorativo dos 10 anos da Craneta de Cromos. Haverá autógrafos, também no livro de Pedro Ribeiro, se as pessoas quiserem. Olha, a consciência deste menino, se as pessoas quiserem. E também alegria. Não, não, eu estou lá para assinar tudo o que as pessoas me pedirem à frente. Tu assinaste um livro meu. Assinei, assinei. Excelente. Assinei mais que um. Excelente. Haverá autógrafos e memórias e alegria e boa disposição. Se levarem livros do Zé Rios Santos, ele também assina. Assino tudo. Tudo. Penham coisas à frente e eu assino. O homem, quem for dinamarquês, leva um livro à bordo. Comercial. Comercial.